Nós estamos tendo muita criatividade para burlar uma lei inexorável da vida que é do envelhecimento. Queremos parecer sempre jovens. Se o cabelo ficou branquinho, dá-se um jeito. Se faltou cabelo, dá-se outro jeito. Se a barriga aparece, encolhe para a foto e vai fazer malhação. Se apareceu ruga e pé de galinha, temos várias opções por vários preços para modelar um rosto que não se permite envelhecer. Eu quero deixar muito claro o seguinte, eu não sou e seria desonesto me manifestar contra recursos que fazem com que você possa ter autoestima. Que você se olhe no espelho e diga, nossa hoje eu estou bem, tudo bem, não tem problema não. O problema não é tintura de cabelo, implante de cabelo, barriga sequinha, tanquinho, para quem acha importante, faça. Faça o que você acha que é importante. Agora, por favor, não adoeça, querendo burlar uma lei inexorável da natureza. O envelhecimento faz parte. E a gente aprende, envelhecendo, a exercitar em primeiro lugar a humildade, a vencer o orgulho. Porque já não somos os mesmos. Já não enxergamos como enxergávamos antes, não escutamos como escutávamos antes. Não temos a mesma força física. Precisamos prestar mais atenção na alimentação. Portanto, a vida começa a requerer vários cuidados e a gente precisa ter pessoas próximas para nos ajudar em tarefas. Que antes não eram demandantes de ajuda. Significa que a gente começa a ter a necessidade de rever conceitos e dizer, você pode me ajudar? Me ajuda a subir no ônibus? Me ajuda a carregar sacola? Me ajuda a levantar? Me ajuda, porque eu preciso. E não é feio pedir ajuda. Feio é o orgulho que não se dobra. Repito, há uma condição inerente à existência. Faz parte. E a gente não vai ser julgado por esses atributos, digamos, do envelhecimento que nos tornam pessoas menos aptas a realizar as mesmas tarefas da juventude. O que vale é programa de milhagem. É a rodagem. O mundo está envelhecendo, o Brasil também. A gente precisa cada vez mais de menos babás e mais cuidadores. Paul McCartney, outro dia, estava dando show no Brasil com 76 aninhos. Divaldo Franco, que infelizmente não pôde vir aqui, porque fez uma maratona de palestra em Miami com 92 anos. Então prepare-se para a longevidade, esse é o nosso destino, se Deus quiser. E prepare-se para aceitar essa realidade da vida, sem esconder a natureza.